Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada, no vídeo de hoje, galera, é o seguinte, estamos aqui no evento... É, você não tá fazendo nada, tá, Marção? Eu estava até agora, não posso refletir... Olha, não, olha a diferença, eu que tô gravando e ajudando o Coronado, o Coronado que tá trabalhando, o Vitor que tá de curioso fazendo nada, e o Marcio que tá deitado com cachorro com uma narguile, velho, eu não tô entendendo. Mas, rapaziada, no vídeo de hoje vai ser o seguinte, precisamos salvar o nosso patrãozinho, eu preciso salvar o meu, e o Coronado precisa salvar o dele. E eu salvo os dois e você salva os dois, porque... É, você salvou todo mundo, você tá certo, você tá certo. Ó, o Vitão... Enrolado na coberta, mano, que... Você tá de calça, eu tô de bermuda, viado. Eu também tô de bermuda, olha isso. Mas você tá de blusa. É, verdade. Mas você também tá de blusa, caramba. Não, você não tem argumento aqui, você não tem argumento. Tá. Eu tô esperando o momento certo pra ajudar, você não tem argumento. Tá, você ajuda, se der ruim, você ajuda. Mas, rapaziada, é o seguinte, o Renato e o Léo, eles vão competir amanhã, tá ligado, no Ultimate Drift, que é um campeonato nível brasileiro. Pica demais, porém, o carro deles não terminou ainda. Beleza, terminou o motor, essas coisas tudo, já tá tudo certinho, o carro do Léo tá com cutiângulo, o carro do Renato tá com o motor 2JZ, porém, uma das coisas mais importantes... 3JZ. 3? 3JZ. Ah, você que trabalha com 3JZ? Manda direct. Rapaziada, é o seguinte, vamos ter que salvar eles, porque eles ainda não estão com os carros plotados, com os patrocinadores, que no caso é a Zomo, Prats. Tem a WD40 também, que a gente vai colar, que é os principais patrocinadores do carro deles, então eles têm que correr com o carro plotado. O Coronado já plotou o carro do Léo quase inteiro, mano, você liga que coisa maravilhinda que ficou. Mano, é, que horas são? Cadê o celular? Cadê? Mostra aí, para aí de ver os contatinhos aí, Vitor. Não, não é contatinho não, né? Meia-noite e vinte e dois. Meia-noite e vinte e dois, rapaziada, vocês vão ver o horário que a gente vai terminar esse vídeo, mano. Vai terminar tarde, tem pizza... Não, é hoje, já passou da meia-noite, já passou da meia-noite, é hoje. E ó, tem pizza aqui em cima, que os caras já deixaram já de alimento, tem coca, tem coca também? Os caras deixaram a gente com suplemento, guiri, pizza e coca, tá bom. O mais importante é larguir. Nós não precisamos de mais nada, mas rapaziada, agora sem enrolação, o carro do Renato já está chegando. A Lamborghini vai para o Drift também, rapaziada. Imagina, a Lamborghini vai para o Drift, imagina aliviar ela inteira, imagina aliviar ela inteira. Nem imagino, cara. Mano, você tá louco. Mas, patada... Sem enrolação, vamos esperar o carro do Renato chegar, vamos terminar o carro do Léo e coronado, agora, fio, é... Agora é B.O. Agora é, só faltou, né? Só faltou... Eu queria ver quem vai manobrar esse carro aí, por contrário. Esse aqui? É. Tem que fazer isso? Tem que... O louco ainda vai me alopar no escuro, não sou muito negro. É verdade, é verdade. Quem vai manobrar? Eu, eu. Você vai manobrar? Mano, Vitão, Vitão. Mas agora? Agora. Então vai, tira as pizzas ali de cima, vamos manobrar. Porque hoje, deixar eu morrer, você corta. Ah, não, não, não. Aí que eu vou deixar. É, vai, tira a... Vai, 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 vai. Bração, bração. Bração de acaré. Rapaziada, já vou voltar então, porque esse vídeo vai até tarde. Esse vídeo a gente vai passar realmente, mano, na madrugada inteira, vocês vão ver. Vamos acompanhar na madrugada inteira, mexendo nos carros, assim que o carro do Renato chegar, eu gravo também, então bora. Bora o frio, né? Bora o frio. Ó, galera, finalmente chegou o carro do Rê, o carro do Léo só falta uma lateral, o carro do Renato falta tudo, mano. Esse vai ser o mais, mais trabalhoso, ó. O Vitão tá ajudando ali a tirar do guincho, né? Agora já são, acho que umas duas horas da manhã, demorou um pouquinho pro carro dele chegar, acho que tava meio que com trânsito, sei lá. Mas chegou, mano. Olha que coisa maravilhinda. Motorzão 2JZ e a gente vai ter que pilotar inteiro e o Coronado vai, vai... E o Coronado, na verdade, né? Eu vou mais ajudar o Coronado, ele que vai pilotar, aquele que sabe pilotar, eu só vou saber ajudar. Mas bora, mano. Na hora que a gente estiver começando o carro do Rê, eu volto, porque o carro do Léo já tá, mano, praticamente pronto, tá ligado? E a gente, mano, tem que entregar esse carro até oito horas da manhã, que é o horário que vai ser a qualificatórias da corrida, mano. Então vai acompanhando aqui. Então nesse vídeo eu vou colocar as qualificatórias pra vocês verem. Ó, galera, depois de algumas horas... Coronado, em que horas são? Fala pra gente. É verdade. Mano, cadê? Você tá com esse celular aí? Mostra, mostra. É rapaziada que é zoeira, mano. Mano, quase quatro horas da manhã, mano. A gente tem duas horas. Duas horas pra terminar. Pra fazer um carro inteiro. Pra fazer um carro inteiro. Então, Coronado, é o seguinte, enquanto você vai dando o acabamento no do Léo, eu vou dar uma limpada no carro do Rê, porque é bom envelopar com o carro limpo, né, mano? Adoro. Então, mano, eu vou dar uma limpadinha. Tem um parceirão ali mexendo nos pneus e eu vou limpar esse lado aqui. Então, bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, galera. Agora, oficial, Coronado terminou o carro do Léo, falta só o carro do Renato. Corona, agora, fi, eu vou até parar de gravar, porque o meu celular tá com 10% e ativar o modo Hardcore Plotator House Hunt Fry, tá ligado? Modo louco. Então, rapaziada, pra vocês vai passar muito rápido, mas pra gente, acho que vai demorar umas 3 horas, 3 horas. Eu acho que mais. Nossa, mãe. Tá bom, vamos lá, né? Então, rapaziada, ó. Em 3, 2, 1. Esse é o carro do Renato pronto e... Rapaziada, não tá... Eu tentei fazer uma mágica aí, mas aí não deu certo, porque a gente mudou de lado. Mas, ó, tá em andamento aqui o carro do Renato. A gente já colocou os adesivos da Zomel e os adesivos da Street Arts também, tá ligado? E, galera, falta bastante coisa. Falta aí do capô e falta o teto. Galera, é o seguinte. Eu tô com 5% de bateria e eu não sei se vai dar tempo. Inclusive, já até amanheceu, tá? Só pra avisar vocês aí que o sol... Ih, subiu. É, tô com 5% de bateria e eu não sei se vai dar tempo de eu gravar o carro completo terminado. Beleza? Mas eu vou carregar o celular e o carro vai ficar plotado aqui no campeonato. Quando eu conseguir recarregar meu celular, eu faço umas takes até o Renato correndo, tá ligado? Então, fica aí no vídeo que, mano, eu vou fazer bastante takes do Renato correndo, fazendo bastante drift com o carro que o Coronado plotou com o seu grande ajudante, Bruno Barreto. É, eu, Mike, fiquei olhando que eu ajudei. Vou confessar. É, teve uma hora ali que eu dei uma pescadinha de uns 10 minutos, ó. O pai, eu tava olhando pra você dormir, eu fiquei com inveja. Não, velho, não foi gostoso? Nossa, tava gostoso, hein? Mano do céu. Não, velho, não. Ó, você... Não, você tá de parabéns, mano. Você é louco, mano. Você é louco, velho. Você tá quase morrendo, hein, mano? Mas tá de parabéns. Vai valer a pena. O Rocha é um mês de Rocha pra você, tá? Isso aí é o Léo que vai ter que pagar. Mas, rapaziada, ó. O Eric Mieds, da Barbaro, já encostou aqui com o carro dele. O carro do Léo já tá pronto. Você fala do carro do Rê. O carro do Renatinho, o carro do Patrão. Ficar pronto pro show acontecer, né, rapaziada? A galera já começou a chegar ali. Mas lembrando, minha bateria tá acabando. Então, seguinte. Vou ajudar o Coronado a trabalhar. E assim que eu conseguir recarregar meu celular. Tentar, sei lá, mandar uma dormida. Eu não sei se eu vou dormir. Não sei. Eu vou ver ainda. Mas eu já volto aqui pra vocês. Vocês vão ficar sabendo. E eu quero ver esse carro na pista, mano. Que vai ficar muito louco, beleza? Então, bora. Bom, rapaziada. Já se passou já um dia, tá ligado? E já teve o campeonato com o meu campeonato. Quem acompanhou aí já sabe do resultado. Vou botar spoiler. Tá ligado? Mas falei que ia tentar filmar lá no campeonato. Só que eu não consegui... É... Se liga. Se liga. Eu ia mostrar pra vocês já. Que tá lá embaixo. Tentamos lá. Falei que ia funcionar o campeonato. Mas não deu tempo. Então a gente já voltou aí pra Barbados. Inclusive hoje a gente já vai embora. Voltar pra Londrina. O Rê tá aqui, ó. Dando uns treinos, mano. Se liga. Tá com os zietos dele. Zietos dele plotadinho. Que a gente passou a madrugada inteira plotando. Cê é louco, mano. Deu trabalho pra apontar isso aí. E, mano. Não liga não, mas eu tô... Ó. Se liga. Vamos ver se vai fazer alguma coisa. A gente vai parar. Acho que a gente vai dar mais uma voltinha. Véio. Ó. Tá. Pega. Estralando. Zunzinho. Mano, tá. Ficou zica. Ficou zica demais esse carro, mano. Aí já tá Z. Maravilhoso. Muito forte. Já saiu de lado o Renato Garcia. Saiu de lado. Bem-vindo com o seu 350Z. Doi, joa, tá. Z. É Z pra tudo que é lado. Parou. Rapaziada, mano. Eu tô morto. Hoje a gente vai ficar o dia inteiro gravando. E foi isso aí, mano. Eu e o Coronado tivemos uma missão muito difícil de passar a madrugada inteira plotando o carro do Renato Zéu. Mas foi concluído. O campeonato correu tudo certo. Os meninos não correu. O Renato ficou uma boa colocação. O Léo também, mano. Pelo primeiro campeonato dele. E agora viemos pra Barbários pra dar uma treinada. Os meninos não tão treinando, não tão gravando pra caramba. E hoje, filho, eu vou trabalhar bastante. Só que agora como cameraman, tá ligado? Porque, mano, vai ter muito vídeo aqui em Barbários. Mas aí se você gostou do vídeo, olha. Se não me deixa o seu like. Se não me deixa a perda da notificação. Tchau, gente. Tchau, gente. É nóis. Valeu. Falou. E fica com o Renato fazendo drift aí. Opa, calma, calma. O vídeo terminou. Mas tem outros vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Então assiste, assiste, assiste. Tchau, gente. E aí E aí